Não repare a bagunça aí do cenário No vídeo de hoje eu vou trazer aí mais uma dica sobre o ar-condicionado GRI Esse controlezinha aqui, esse ar-condicionado, gente Foi feito pra hacker, tenho certeza Porque muitas das funções do ar-condicionado Você simplesmente não consegue fazer se você realmente não souber Como é o truque, como é o passo a passo E eu vou contar porque eu tô dizendo isso pra vocês Se esse vídeo te ajudar até o final, por favor Deixe seu like, deixe seu comentário dizendo que você conseguiu Porque você vai conseguir E segue o canal, liga o sininho de alerta pra receber mais vídeos, mais dicas aqui do canal Olha, eu vou contar o que eu passei aqui Simplesmente cheguei um dia, não sei se foi meu filho, se foi eu, quem foi Mas quando eu peguei o controle do ar-condicionado Ele tava numa temperatura de 73 graus Mas não era grau Celsius Eram Fahrenheit Pois é, esse ar-condicionado é vendido internacionalmente Então ele tem outras configurações internacionais Como o Fahrenheit E simplesmente acessando o menu Tentei clicar botões variados aqui Acessar configurações Apertei várias vezes E nada de sair do Fahrenheit Pronto, agora tem um ar-condicionado americano Quando eu vou ter que estudar sobre graus Fahrenheit Gente, tem solução Eu já pesquisei aqui, testei Mas o ar-condicionado tem que estar desligado Essa função do controle não funciona se o ar-condicionado estiver ligado Essa é a verdade, esse é o truque Então eu vou te mostrar aqui Porque é muito simples É tão fácil Que qualquer criança pode fazer E você vai até rir depois de você Mas realmente ele é feito Pra hacker Ele não é feito pra gente normal Usuário consumidor Comum como a gente Mas vem comigo que eu vou te mostrar Bom, tô tendo que passar calor aqui Justamente pra poder mostrar essa função pra vocês Já tinha até ligado o ar Mas resolvi desligar pra justamente mostrar essa função Antes de começar a gravar outros vídeos aqui pro canal Então, olha Lá vai Preste também atenção É agora Vou mostrar, hein Olha só Pegou aqui, ó O meu já voltou aqui pra 23 graus Como vocês estão vendo, ó Tem várias opções Modo, fan, mais ou menos Ligar, desligar Menu Configuração Swing Turbo Eu tentei, gente, ó De todo jeito Aperta menu Vai, vai Não aparece nada Se você apertar em configuração também, ó Não aparece nada Configuração é só como se fosse um botão ok De confirmar Ele fica ali apitando Mas nada de funcionar E aqui no modo É só os modos, né Modo de Seco, úmido Tirar a umidade Essas coisas E aqui o mais ou menos Só pra mudar a temperatura Não funciona Eu já mostrei aqui o do Wi-Fi Eu vou até deixar aqui o vídeo de configuração do Wi-Fi pra vocês Tem aí um vídeo que tá sendo sucesso Porque também é bem complicado configurar o Wi-Fi Mas vamos lá Vamos mostrar, ó Muito simples Olha o truque Presta bem atenção Presta atenção Presta atenção Se ligou como é Olha agora O ar-condicionado está em 73 Fahrenheit E aí? E agora? Vou mostrar de novo, ó Presta atenção, presta atenção 23 Muito simples, né, gente? Vou dizer o passo a passo agora Você clica no modo Você clica no modo e no menos, ó Ao mesmo tempo Clicou Ele passa pra Fahrenheit Clicou Ele volta pra Celsius Tô dizendo Esse ar-condicionado Foi feito sim Pra hacker Já liguei de volta o ar-condicionado E realmente funcionou Funcionou aí pra você? Deixa aqui nos comentários Se esse vídeo te ajudou Segue o canal Curte, comenta Liga o sininho de alerta Pra receber os próximos vídeos E aí? Gostou? Faz uma pegadinha aí com a tua esposa Faz uma pegadinha aí com teus amigos Deixa o ar-condicionado dele em Fahrenheit E deixa ele se virar Deixa ele se virar Procurar Porque ele não vai conseguir Com certeza Então, forte abraço E até o próximo vídeo E aí?